Gente, calma. E vem mesmo. E vem. Ei, calma. Mascou, calma? Vamos lá, gente. Pra ajudar ele. O que foi, calma? Mascou? Mascou, calma? Vem cá. Vem cá. E vem. Rala pra mim aqui, calma. Para de fumar, por favor. Para de fumar. Mascou, calma? O dó. Ó, o pilhãozinho tá rodando até agora.